Os dados foram registrados desde sexta-feira, quando uma colisão frontal entre este veículo com placas de videira e um motorhome provocou a morte de Lourenço Antunes de Oliveira, de 64 anos, motorista do carro. O acidente ocorreu na BR-282, na localidade de Macacos, próximo a Lages. Outro acidente no domingo, em Bom Retiro, também na BR-282, matou outra pessoa. Andretti de Freitas, de 30 anos, estava em uma moto com placas de Urubici, quando invadiu a pista contrária, colidindo com este veículo com placas de Florianópolis. A moto pegou fogo e o condutor morreu na hora. Durante o fim de semana, várias colisões e engavetamentos aconteceram na região. Neste acidente, próximo a Lages, quatro veículos se envolveram em engavetamento. Com a chuva, este carro com placas de Florianópolis acabou perdendo o controle e invadiu a pista contrária, provocando a batida. Sete pessoas tiveram ferimentos leves e duas saíram ilesas. Desses 23 acidentes, 15 apenas com danos materiais e 8 com feridos. Desses 8, infelizmente, tivemos dois óbitos. De acordo com a PRF, o movimento nas rodovias nesse Natal ficou 60% acima do normal. E para o ano novo, esse número deve dobrar. Por isso, é importante redobrar a atenção ao viajar. O excesso de velocidade também é um dos fatores que acarretam o número maior de acidentes aqui, não só aqui na nossa região, como no país inteiro. Então, essa conduta de conduzir com cautela, dentro dos limites de velocidade e sem pressa, vai fazer com que você certamente consiga concluir a viagem com segurança.